Os médios, né? Fãs intensos, 23,4%. Simpatizantes, 21,4%. O Corinthians vem em segundo, com 12,7% de aficionados, 15,7% e 9,1%. São Paulo aparece com 4,6% de aficionados. É bom a gente frisar bastante o aficionado, né? Que é o cara que consome o movimento do futebol. O Vasco aparece ali com 6,5%. Quem falou? É. O Palmeiras com 7,4%, o Santos com 5,5%, o Grêmio com 4%, o Fluminense com 3,7%, o Botafogo com 2,9% e o Internacional com 3,7%. A gente está colocando ali na ordem da colocação geral da média desses três itens, mas nós fixamos mais ali em cima dos aficionados. Em relação ao Flamengo-Corinthians e São Paulo, não houve mudança. As três maiores torcidas do Brasil. Mas, por exemplo, na média geral, dos três itens, o Vasco está na frente do Palmeiras. Nas capitais. Nas capitais. Vale frisar isso. Nas 27 capitais federais. Nas 27 capitais brasileiras, melhor dizendo. Isso é interessante em relação às últimas duas grandes pesquisas feitas pelo Lance em 2014 e pelo Ibope em 2014, que dão a do Palmeiras um pouco acima do Vasco, exatamente por uma força que é histórica do Palmeiras no interior. E acredito que, ah, está errada essa pesquisa por causa do Salifre. Não, é fundamental dizer. Essa é feita apenas em capitais, não conta o torcedor do interior, onde o Palmeiras tende realmente a ter mais torcedora que o Vasco, mas um equilíbrio muito grande. Porque nos últimos anos, sim, nas capitais e fora também, a torcedora do São Paulo...